Oi gente, esse vídeo é só pra agradecer a colaboração de todos vocês, a participação de vocês, os elogios de vocês A gente tá comemorando um mês de canal, então gente, eu sou todo gratidão e vocês tem muito a ver com isso Eu também tô comemorando 500 inscritos, cara, e eu sei que muito disso são vocês, são os meus alunos, são os meus amigos Então gente, não tem palavras pra agradecer e eu vou ficar agradecendo uns 5 minutos de vídeo mais ou menos, tá? Então é só obrigado, obrigado, vocês são demais, que é na verdade esse canal e esses vídeos são vocês que fazem Vocês fizeram todo o canal e toda a diferença, então gente, obrigado, eu sou todo gratidão, valeu, brigadão E um obrigado muito especial pra quem já participou, cara, sinta-se abraçado, obrigado, obrigado, obrigado mil vezes Gostei, eternamente grato pela sua coragem de aparecer em público, aparecer no canal Quando o canal tiver um milhão de pessoas assim, te zoando, não, tô brincando Quando tiver muita gente assim, te assistindo, cara, eu achei isso muito legal, mas qualquer coisa tu conversa comigo Cara, obrigado, 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 cara, foram uns amores, esse tempo inteiro Então galera, só agradecer, obrigado, obrigado, vocês são foda, vocês são demais, brigadão Se você não participou ainda, você pode participar, você sabe que tem o Catalizador do Amor Existe o quadro Mixture, que na verdade você pode falar qualquer coisa que você quiser E me ajuda a guardar esse registro histórico do seu momento Esses vídeos vão ficar guardados pra sempre E você faz parte disso, então, junte-se a nós, beleza? Cara, com o mês de canal, realmente eu não esperava que tivesse já 5 anos inscritos E tivesse quase 10 mil visualizações Esse número me falaram que ele é bastante expressivo, assim, pro mês de canal Então, oficialmente, cara, eu já me considero um youtuber E só tenho a agradecer a vocês aí Espero que eu possa te ajudar muito mais em química, com últimas dicas Te tranquilizando cada vez mais antes das provas Eu acho que esse é o grande segredo Se eu não puder dar uma matéria legal na sala de aula Eu vou tentar te passar pelo YouTube mesmo Então, galera, valeu, obrigado, obrigado Todo gratidão Obrigado Galera, vou agradecer um pouco de noite também Pra variar um pouco os agradecimentos Então, obrigado por participar Obrigado pelas visualizações Cara, obrigado por tudo Obrigado de coração Você que participou Você que tá comigo sempre Assistiu todos os vídeos Cara, e vai que é participar ou que é mandar sua dica também Ou um novo quadro Cara, tá valendo, tá? Valeu, obrigado Obrigado